A provisão não é de chuva Pode quebrar e mandar, caralho Nós tá tipo surfista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela, tacando roupa nas maldita 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 Surfando nos Mandela, surfando nos Mandela Surfando nos Mandela, tacando roupa nas maldita Don't fight me, mami, Fabi, Ani Don't fight me, mami, Fabi, Ani Don't fight me, mami, Fabi Ani Mi mami, Fabi Ani Mi mami, Fabi Ani Mi mami, Fabi Ani Fábio Ani Don't fight me, mami, Fabi Ani Don't fight me, mami, Fabi Ani Música A provisão não é de chuva Mas é de pancada, caralho Música